O evento foi realizado no Teatro da UTFPR em Pato Branco, onde educadores de mais de 11 departamentos da universidade participaram da palestra sobre inteligência artificial. Profissionais de diferentes campos da educação estiveram presentes. Eles aprenderam a utilizar e também implementar ferramentas tecnológicas em sala de aula. Nós vimos que a permissividade da inteligência artificial como uma ferramenta que ajuda os professores não é restrita a quem é programador ou quem trabalha na engenharia elétrica e na engenharia de computação. Mas, por exemplo, nós tivemos presença de professores de outras áreas, como áreas de letras, por exemplo. Nós sabemos que várias ferramentas de inteligência artificial auxiliam em tarefas como tradução, redação, criação de textos e demais outras áreas, como, por exemplo, agronomia, em agricultura de precisão, em reconhecimento de padrões, em classificação de doenças. Então, você tem um amplo espectro de aplicações e é bem legal a gente ter um amplo espectro de professores também nessa discussão. Então, nesse quesito é a importância de ter tantos professores diferentes. O evento contou com a parceria do Departamento de Eletrônica da Universidade Tecnológica do Paraná, Campus Curitiba. A gente tomou cuidado nessa palestra de tentar informar para o pessoal os conceitos básicos, né, por trás da inteligência artificial, os termos que se usam atualmente, né, para que todo mundo tenha um entendimento do que significam algumas coisas que são ditas nessa área. A gente, por ser uma palestra dentro da universidade, a gente se preocupou também em trazer algumas ferramentas que dão suporte ao ensino, né, dentro da universidade, que é um braço forte da universidade, e também um braço de pesquisa, né. Então, a gente também falou de ferramentas de pesquisa para tentar mostrar para o pessoal como eles podem trazer essas ferramentas de inteligência artificial para mais perto do dia a dia do trabalho de cada um aqui dentro da universidade. Um receio não apenas dos profissionais de educação, mas também da sociedade em geral, é a substituição de pessoas pela inteligência artificial. E este, inclusive, foi um dos temas discutidos durante a capacitação. Existe um medo pela comunidade acadêmica de muitos empregos, inclusive do próprio professor ser substituído pela IA, mas a gente sempre tem que pensar que, por exemplo, as ferramentas mecânicas, enxada, pá, trator, vieram para aumentar a força do homem, né, a força de trabalho do homem no campo ou em trabalhos manuais. A IA vem para aumentar a força de cognição, de inteligência do ser humano. Então, existe um certo risco, sim, em algumas profissões, mas, na verdade, a gente vai estar gerando outras profissões e outras oportunidades. Giovanni Alfredo Guarnieri, professor do curso de Engenharia Elétrica da UTF-PR desde 2007, presenciou várias mudanças na área da tecnologia. Para ele, a inteligência artificial deve servir como uma ferramenta, sem perder de vista o valor do pensamento crítico. Então, ela não consegue gerar, hoje, a informação por si só. Ela não tem consciência. Então, isso é algo que é importante a gente ter em mente. Então, a gente tem que usar ela como uma ferramenta, e não como o gerador do conhecimento, o gerador daquela informação. Então, todo mundo que for usar a IA precisa ter um pouco de senso crítico para avaliar as respostas que a IA gera quando a gente questiona ela. E aí